olá pessoal bem vindo a mais o nosso canal pessoal vídeo vídeo bem rápido vocês tá tirando uma dúvida né que até eu tinha aqui sobre tá colocando essas faixinhas aqui tá vendo ó no caso que não teria como tá utilizando é encaixado sim porque não é piso né não tem esses quatro lados ali tá vendo ó né a cruzeta aqui então o que que eu fiz aqui é certo mostrar para vocês olha aqui ó encaixei uma perninha só tá vendo ó encaixei só uma perninha dela e já deu aqui a altura certinho tá vendo ó fiz desse jeito você pode tá se você quiser colocar aqui no vão aqui aqui né você corta que essa esse lado da esse x aqui vai ficar um t aí você encaixa certinho te ciência daqui vai entrar assim dá certo também tá bom só que isso aqui já é rejunte antigo então eu fiz desse jeito aqui ó tá bom ó eu fui colocando aqui no vão aqui só um lado mesmo do outro lado deu certinho beleza isso eu tinha essa dúvida antes que deu uma pesquisada alguma coisa e eu vou mostrar para vocês desse jeito aqui beleza quem quiser acrescentar alguma coisa alguém que faz de outro jeito também pode falar aí comenta aí beleza isso curta esse vídeo inscreva nosso canal valeu abraço tchau tchau tchau